Vou começar a fazer, deixa eu explicar primeiro como foi que eu fiz e como eu gosto de trabalhar com a pasta americana, certo? Aqui, eu gosto de trabalhar, gente, poucas vezes, né, que o bolo de rolo, ele não exige que a gente trabalhe com a pasta americana, né, a gente trabalha com bolo nu, tem várias opções de decorações, mas quando eu trabalho com a pasta americana, eu trabalho com a pasta americana da Arcolo, que eu gosto muito, e eu gosto desses potezinhos, por quê? Porque aqui eles estão, ele vai ficar conservado, é fácil de armazenar, viu aqui, ó, deixa no cantozinho qualquer ponto, já tá pronto. Como foi que eu vim aqui nessa pasta americana e tingi minha pasta? Gente, muito fácil, certo? Toda vez que você for trabalhar com corante, você coloca a luva, porque suja demais, certo? Então, vamos lá. Eu, simplesmente, eu peguei a quantidade da massa que eu acho que eu vou usar, e aqui, ó, eu vou fazer esse com o verde, porque quem tava aqui, terça-feira, viu que eu não, eu não compro o verde, porque pra chegar essa tonalidade aqui, vou tirar menos que eu vou usar pra tente, já, acho que ele ia lidar. Pra mim, fazer o meu verde, esse aqui, ó, que vocês não vão encontrar esse verde, eu uso o azul jeans da Mix e o amarelo vitagem. O amarelo pode ser outro amarelo também, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar o meu azul, que ele está entupido, vou pegar um pouquinho do meu azul, e aqui eu vou colocar o meu amarelo. Pronto. Vou pegar mais um pouquinho da pasta. Pronto. Aqui, ó, eu vou misturar. Imagina se eu tivesse sem luva. A cor dos meus dedos, ia ser duas horas pra tirar. Pronto. O amarelo e o azul. Por que eu fiz antes? Porque esta pasta aqui, ela precisa estar descansada. Ela vai descansar. Porque, ó, aqui, quando eu coloco, assim que eu coloco, ela vai ficar um pouco úmida. Então, eu coloquei muito mesmo, tá? Não tem problema, não. Certo? Aí, aqui, ó, tá vendo como ela tá pegajosa? Então, ela precisa descansar. Então, eu vou deixar ela descansando aqui. Que eu vou tirar logo essa daí de dentro. Eu vou tirar esta. Essa aqui já está, ó. Eu vou colocar aqui pra ela descansar. Certo? Ó.